Fica de pé senhora É Eu estou dizendo para a senhora hoje, sem medo de errar Se for mentir a senhora grita É mentir do pastor, está brincando com a fé dos outros Eu estou dizendo para a senhora Que hoje O ódio Que o diabo iria colocar No teu coração E no coração do teu pai Cai por terra hoje Calabria, calassúria Jorimicanto Repria, calabaia Porque tu diz Deus, parece A frase que a senhora usou E se for mentir a senhora grita É mentir do pastor, está brincando com a fé dos outros A frase que a senhora usou Quinta-feira retrasada Foi essa no banheiro Deus parece que não gosta de mim Parece Deus Que ele não olha para mim Porque para minhas irmãs O tratamento dele é diferente Para minhas irmãs Eu vou falar do jeito que Deus falou comigo A frase que a senhora usou foi essa Para minhas irmãs Até a iPhone 7 ele dá Calabria, calabassúria Jorimicanto Ébria, calassérria Só que Deus está dizendo Diga para ela Elias Que ela não vai morrer frustrada Diga para ela Que eu sou Deus Que estou dando a vitória Sabe por que que a revolta Sabe por que que a revolta Do teu pai Com a senhora é por causa disso? É por causa do homem Que está do teu lado Porque não aceitou A senhora casar Com alguém que não tinha condição financeira Ai, calabria Dá glória a Deus aí, crente 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 Eu falo Eu sou profeta Fica de pé, rapaz Essa mulher te ama Ela ganhou título de tudo quanto é nome Porque ela decidiu casar contigo Porque a frase que o teu pai usou foi esse Vai casar com ele pra quê? Não tem nada Não tem nem aonde Cai morto Olha aqui, meu filho Olha que o Senhor passou a lágrima Olha que o Senhor passou a lágrima no rosto Tão certo como viu o Senhor Deus disse a mim Diga para ele, Elias Que a ficha do carro Que ele está pedindo para me aprovar Eu vou aprovar Ai, calabria, xúria Jorimicanto Ébria, calabaia Porque tu está usando o carro do teu pai E até tua mãe se levantou lá dentro Para dizer, não empresta para ele não Ah, dá glória a dizer que é verdade aí E você não dá glória a Deus aí E não dá aleluia, rapaz Ele está dizendo que é verdade Mas você não dá glória a Deus aí Oh, calabra, cala, xúria Tem alguém vindo aqui para dar glória? Deixa eu ver se tem alguém vindo aqui Tem alguém vindo aqui para dar glória? Tem Tem alguém vindo aqui para dar glória? Tem Eu sou pentecostal, meu filho Eu nasci no fogo E no fogo eu pulo Eu falo em língua Se tu não pula, eu pulo Levanta a mão para cima Há uma unção de Deus aqui Apóstolo Há uma unção de Deus aqui Há uma unção de Deus Só que abraça Porque no abraço que você está dando para ela E no abraço que ela está dando para você Deus está mudando a história dos dois agora O teu pai pode entender de direito O teu pai pode entender de advogacia O teu pai pode ter a carteira Está óbvio Pode Mas eu vou ser teu advogado Eu vou parimbar aquela ficha Ai, calabra Dá glória a Deus aí, crente Dá glória a Deus aí, crente Dá glória a Deus aí Porque quando tu saiu de casa Tu disse Eu vou lá no culto E aquele profeta vai estar lá hoje Eu preciso de uma direção de Deus Só que Deus está dizendo Diga para ela Diga para a Estefânia Que eu estou trazendo vitória Para ela, agora Eu fecho a boca do diabo E eu faço o ódio do coração do pai dela Ser arrancado, agora 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 Não, estou mentindo aqui Não, estou mentindo aqui Não O que está acontecendo? Tem três meses que meu pai não conversa comigo E qual foi o motivo? O que Deus falou aqui? O que foi o motivo? Porque a senhora decidiu o que? Ele mandou um álcool no meu telefone E falando assim Quem saiu de casa foi você Eu liguei para ele E falei Seu pai Me empresta um dinheiro Para eu pagar a minha salidade da faculdade Que está atrasada Ele virou e falou assim Você saiu de casa porque você quis Você tinha tudo Dois dias depois Ele deu um iPhone 7 para mim Mãe Ah não, vou embora Pera aí Não, vou embora Pera aí Não, vou embora Porque se o povo der glória a Deus Eu volto Eu vou embora Pera aí Dá glória a Deus 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 aí Obrigado.